Salve, salve, boa noite a todos É muito bacana mesmo Seria bom mesmo Que todos, assim como nós que estamos aqui Tivessem a consciência mesmo A consciência de que não existe diferença Somos todos iguais O próprio Deus, o nosso Deus mesmo Ele não faz excepção de pessoas Todos são iguais perante Ele Então isso aí, nós todos Seria muito bacana, muito bonito Se todos nós fôssemos assim Nós fôssemos como Deus Que nós não fizéssemos acepção de pessoas Que nós fôssemos Que seriam todos iguais Que não houvesse diferença entre ninguém Amém? E lá em João 3,16 Diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então é baseado nisso que eu fiz esse rap Pensando no nosso Deus No amor de Deus Nesse amor maravilhoso Que Ele tem por todos nós Que Ele enviou seu único filho Para morrer por mim E por você E por todos nós Eu fiz esse rap Que chama Para Deus E Jesus Cristo E vamos Todos ser abençoados com Ele Amém? Pode soltar Aqui é membro Pra Deus e Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo Aqui é membro Pra Deus e Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo O princípio era o povo, o povo era doce Brilho tudo na terra formando por você e eu Abrindo lá, eu só fico pela terra Eu vou ser conhecido por seu amigo, o João Padre é Não vou mandar pro seu povo no deserto Pesquieto é partido do setor pelo setor Você tá ligado que ele é fogo, consumidor É pela meta, é pela dor, mas é pelo amor É papo, é que sua palavra não volta vazia Vida sem terão mais perdidas na periferia Mandou seu filho pra derrubar todo nós Pelos pecados resgatados, eu escute sua voz Despreta tudo o que diz, sua santa palavra Manda perdida, Deus também, Deus fica na estrada Vivendo também já, o Deus é conhecido Eu vou mudar os filhos, o Santo Espírito Eu sou Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo Seis os viandes quando é dito, tem o poder Por aquele que veio mesmo nele a crer É sábio reconhecer, receber e ver Que a verdade é a vida, o santo proceder Lamentação de Jeremias foi muito claro O homem queixa a si mesmo dos seus próprios pecados Mas estamos sossegados, irmão na fé Sempre preparado mesmo pra tudo, pro que der e vier Multiplicou o que parecia impossível Repõe-se peixes pra alimentar todos os seus filhos O cego enxergou, depois ele curou Veio de carne e ospa e sobre o mar ele andou Atrai o multidão, quebra quilhões Salva as gerações Purifica corações por corações Não tem erro, pesadelo, desespero, tormento Do nós ele veio, ressuscitou no dia terceiro Deus em Jesus Cristo Deus em Jesus Cristo Deus em Jesus Cristo Deus em Jesus Cristo Glória a Deus Obrigado Senhor Amém É isso aí rapaziada